O IBGE começou no início desta semana a realizar o censo. Todas as residências deverão ser visitadas para a coleta de informações que poderão auxiliar na gestão pública do país. Diferente de outras pesquisas amostrais, na qual a coleta de dados é feita em apenas uma parcela da população, o censo deve ser realizado em 100% da população brasileira. É com base nos dados coletados que o governo poderá ter uma ideia do perfil da atual nação, seja de renda, idade e raças. A gente tem atualmente um retrato da população que foi tirado em 2010. Essa analogia eu sempre faço, esse retrato está um pouco desbotado e ele não reflete as características atuais da população. A gente percebe que a população com mais de 60 anos tem aumentado. Então a gente tem tido realmente o envelhecimento da população e, em contrapartida, as parcelas da população de 0 a 4 anos e de 5 a 9 têm diminuído. Então aquilo que na década de 70, 80, 90 era uma pirâmide etária, ela está se aproximando mais de um retângulo. Então tudo isso a gente vai ter uma nova atualização dessa característica, o atual retrato da população com o censo de 2022. O censo tem dois tipos de questionários. Um deles é mais completo. São mais de 70 questões e a média de duração é de 16 minutos. Nesta edição, uma novidade é o questionário se existe alguma pessoa diagnosticada com espectro autista no domicílio. Só que este questionário é para apenas uma parcela da população, 11% dos entrevistados. Já os outros 89% da população devem responder o questionário básico, que tem 26 perguntas. O tempo médio é de 4 minutos de duração. E lembrando que não precisa todas as pessoas do domicílio responderem ao questionário. Uma só pessoa pode responder pelos demais. Mas é fundamental que os dados de todos os moradores sejam informados pelo morador que está respondendo ao questionário. Em Santa Catarina, mais de 2 milhões e 400 mil residências serão visitados. Para realizar a pesquisa em todo o estado, mais de 6.700 recenseadores foram contratados. Só em Garopaba serão 22 deles. Todo o município será visitado. O recenseador tem como missão visitar todos os domicílios das ruas, todos os bairros aqui de Garopaba. E também a gente pretende distribuir isso por setores. Então são 53 setores, incluindo rurais, urbanos e povos e comunidades tradicionais. Em Garopaba, assim como em outras cidades turísticas, muitas residências são utilizadas apenas num período de temporada. Mesmo fechada, o recenseador deve visitar a casa. O recenseador tem como missão ir 4 vezes naquela residência, em horários alternativos. E ele pode concluir que aquela residência é de uso ocasional através de um vizinho ou uma referência próxima que conheça aquele domicílio. Ou então ele pode também ir até em horários alternativos para verificar se realmente aquela casa é vaga mesmo ou de uso ocasional. Cadastrar aquele domicílio como sendo um domicílio de Garopaba, mas de uso ocasional. E este morador não vai ser incluído na população de Garopaba. Isso é muito importante. Porque esse morador é incluído na população de Florianópolis. E a quantidade de pessoas de determinado município vai ser um fator preponderante para o fundo de participação dos municípios. Por exemplo, que é a parcela de recursos que vem da União para o município. E uma série de outras questões com relação à saúde, à educação. Então por isso que é fundamental a gente, além de saber e de contar os domicílios, a gente saber onde efetivamente a pessoa mora. Outra dificuldade, além das casas fechadas, é a recusa das pessoas em responderem o questionário. Mas quem participa destaca a importância do censo. Eu acredito que é importante para que o governo e todas as prefeituras, por exemplo, tenham um levantamento para questões de saúde, habitação, populacional. Então eu acredito que esse cruzamento de dados aí possa contribuir com tudo isso. Isso é fundamental para a cidade poder se organizar. Em todos os aspectos, na área de saúde, nós não temos criança mais, nós já somos aposentados. Mas famílias que têm criança, isso é fundamental para o pessoal poder fazer um plano diretor mais bem organizado. Distribuição de água, energia elétrica, tudo é fundamental para a cidade. Porque Garopaba está em uma crescente muito forte. Então isso é fatal para o pessoal poder se programar e expandir a rede de energia elétrica, expandir a rede de todos os serviços básicos de atendimento. Essa pesquisa é fatal para isso aí. O pessoal tem que colaborar mesmo. As pessoas, a maioria, têm sido muito receptivas comigo. Só uma pessoa que se recusou, mas a maioria são pessoas que recebem muito bem, sempre perguntam se quer entrar, sempre respondem as perguntas sem problema nenhum. Então até agora tem sido tudo certo. Bom, algumas pessoas alegam que elas não têm tempo, algumas pessoas que elas não querem participar, outras falam que é por questão política. E a gente tenta explicar com a pessoa, que não é questão sobre votação eleitoral, nem nada disso, é sobre saber a condição de vida das pessoas. E se persistir a recusa, a gente tem que conversar com o nosso superior e ver qual a melhor forma de abordar essa pessoa seria. Existe uma lei de 1968 que diz que é obrigatória que o morador preste as informações para o recenseamento. Então é uma obrigação. Mas antes de ser um dever, eu sempre costumo dizer que é um direito. As pessoas têm o direito de serem escutadas pelo poder público. Elas têm o direito de mostrar ao IBGE as suas necessidades, a sua realidade, para que a gente possa, o poder público possa traçar políticas públicas que sejam adequadas a essa realidade. Então é um direito do cidadão ser escutado pelo prefeito, ser escutado pelo governador do estado, para que ele possa investir em saneamento básico para aquela localidade, para que ele possa decidir se ele vai ter que investir em uma creche, em uma escola de ensino fundamental ou até mesmo num lar de idosos. Se ele não exercer esse direito de ser escutado, o poder público não vai poder traçar uma política pública para ele. Então é isso. É um direito do cidadão ser escutado pelo IBGE. Para evitar golpes de pessoas que se aproveitam da situação, o IBGE criou algumas tecnologias para facilitar o reconhecimento do profissional. Para dirimir e para tirar as dúvidas da população, a gente mostra. Todo o nosso recenseador vai estar devidamente uniformizado. Nenhum recenseador vai no domicílio do morador sem o uniforme, que é composto pelo boné, pelo colete, uma pasta semelhante a essa que eu tenho aqui e o nosso dispositivo móvel de coleta, que é onde ele vai fazer a entrevista. Nesse colete a gente tem também um crachá. Esse crachá é muito importante, Vinícius, porque ele tem um QR Code, que é aquele código que você, apontando a câmera do celular, ele vai te direcionar para um site e nesse site você vai entrar com os dados RG, matrícula, do recenseador ou até mesmo o nome e ele vai dizer se aquela pessoa que está na frente da sua residência é de fato um recenseador do IBGE. Mas se a pessoa, porventura, não tiver um celular ou não tiver acesso à internet naquele momento, pode ligar também no 0800. No nosso colete vai estar escrito esse 0800. 0800 721 8181. A pessoa que vai atender também vai perguntar qual é o nome da pessoa ou o RG ou a matrícula. Com esses dados ele também vai confirmar. E finalmente a pessoa pode entrar no site, que é o www.respondendo.ibge.gov.br. Nesse site também ele vai informar esses dados, RG, matrícula ou nome, e também vai confirmar se aquela pessoa é um recenseador do IBGE. Então não tem que ter dúvida, seja pelo uniforme, seja por esses canais. E só uma coisa importante, o nosso uniforme, o pessoal vai ver que está escrito censo 2020. Não se assuste, é assim mesmo, porque o censo deveria ter sido feito em 2020. Mas por conta da pandemia não conseguimos fazer e como nós já tínhamos comprado todo o material, não fazia sentido se desfazer dele. Então está escrito censo 2020, mas você vai responder ao censo 2022. Por enquanto, a pesquisa está nas áreas urbanas. As residências mais afastadas do centro serão entrevistadas por último. A coleta de dados termina em outubro. E em novembro será feita uma avaliação para mensurar a qualidade do trabalho ao longo desses três meses. Os dados começarão a ser apresentados para a população somente em dezembro. A população dos estados e do país que são bastante esperados pela população. Então a gente acredita que esse ano a gente já consegue isso. E é esse ano que vem uma série de outras informações, como o tempo que as pessoas levam para se deslocar ao trabalho, deslocar até o emprego, o nível de escolaridade. Enfim, uma série de outras características da população que são fundamentais para traçar políticas públicas adequadas a essa realidade, que como eu falei é muito diferente da realidade de 2010.